. 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 Olha quem passou ali, uma bichacreta, uma bichacreta motorizada, que bonitinha, e o tiozão ali tá vindo do cerveço, todo arrogante, marrento na sua bichacreta motorizada, esse é o que há, deve fazer uns 80 km por litro, horas pedaladas, horas pedaladas. Sensacional, olha lá, e nós aqui com a brilha 50 cilindradas, a moto mais desesperada do Youtube, tem coisas que só acontecem no canal do Gurude, né véi, o corte de giro acontece no canal do Jão, do Pedro, do Abreu, do Tadeu, do Tracuntonte, do Antonte, do hehehehe, agora tem coisa que só acontece, no canal do Coroja, não é nem por originalidade, é mais por exclusividade, movimentão, agora foi correndo ali na casa dos parafusos, buscar uns parafusos, de nox, para colocar a coroa nova na Rusparna, mandei fazer a coroa lá no Bear, lá no Bear, fazia o disco de freio em forma de coroa, estou trocando a bola aí, então coroa que é disco de freio, formato de coroa, vai ficar bem legal, camarada que não conhece a Rusparna, que tem a relação ao contrário, vai bugar, né, quando vê, vai achar que está faltando a corrente, porque é traçando tropa, né, traçando as duas rodas e na dianteira também, hehehe, tripa, traçando tripa, e hoje o trânsito está fechadinho, então hoje é tinha de tocar depois, e eu estou avisando para a galera aí, já que eu comprei o pinhão 13, mas não sei porque cargas d'água não serviu na motórica, o miolo veio diferente, não sei se me enviaram errado ou se eu li em algum lugar que era igual ao da Intruder, 125, mas não era, então se ainda não estou com o pinhão 13, estou com o pinhão 14, vocês perceberam aí que a motórica não estava errando tanto quanto antigamente, e as marchas ficaram um pouco mais elásticas, sobrou uma marcha agora, então agora se pegar uma Titã 150 e tiver um espaço, nós busca, nós tenta pelo menos, né, vai, a gente, eu não estou saindo tão forte como antigamente, porque eu alonguei a relação 6 dentes na coroa, digamos assim, né, é muito dente, né, diminuir a coroa 6 dentes, quando você sobe 2 dentes no pinhão, cada dente é 3, cada dente do pinhão corresponde a 3 dentes da coroa, então eu vou ter que dar uma esgelada para sair, mas depois nós, depois nós vai sobrar um câmbio, velho, para poder esticar aí, do 120 para frente, tá bom, já, dentro da cidade, sai da frente é só mais, a vizinha que tem um câmbio mais curto, ó, demorando mais, mas não é fácil, porque nós está 20 segundos ainda, e esse vídeo sim também é um oferecimento do esmaltes risqué e xampus colorama, não pule o vídeozinho para não cair o seu dedinho, olha como ficou longa as marchas, velho, ficaram infinitas, infinito e avante, lembrei até daquele locutor, Eli Correia, Eli, olha lá, nossa, olha o mamutão, olha o mamutão, não caga nem sai da moita, até a forrofim da bros passa o cara, acho que era bros, chega meus pãos, vamos fazer barulho com aquela crainha aqui, olha lá, se partiu de novo, caralho, esse cara compra esses mamuthos, manda no deserto e vem andar na cidade, vai passar, fazer os outros passar raiva, com essas porra, caralho, cruz, falando mod de BMW, não, não da moto, velho, é que os caras parecem que não, não desgrosopam, né, aí, ó, pode dar uma arrancadinha com a galera moçadinha, o carinha da, da, da obrazinha lá, se ligou que a gente estava acelerando dele lá de cima, então ele vai ter que manifestar o sangue no zóio, aí, ó, ai, tá fritando satanário, essas aqui dá pra levar, ó, agora tem um que está vindo ali por fora, velho, ele veio no invalim, ó, mas tem caixinha atrás, que a caixinha atrás não dá pra nós, né, velho, mas ele está com a marça sobrando, karma, karma que tem tempo, velho, aí, ó, ó, é cá, cá, vou trocar uma ideia ali, velho, E aí, tem que acelerar para pegar 50, hein velho, pode crer, econômico, né, se preparando para arrancadinha aí, o camarada ali do lado virou estado, vai, estátua, nem pisca, 5 HP de um piloto agora, já se adiantando, abriu, é nóis, ó, eles não estão com as motos dos momentos, vai, não é nóis que anda com moto velha, descontinuada, desiludida, cadê, passa nóis, carai, vocês vê, molecadinho, como é que só trocando a relação da motório, porque o pinhão já dá uma boa melhorada, vai, troquei o 14, já melhora pra caralho, preparou o motoca? Preparei, troquei o pinhão, troquei a relação, hehehe, passa nóis agora, tem que passar nóis, senão é estrago demais, nem que está tudo na cola aqui atrás do corulho, só tão na cola, vai, aí entrou 5 HP do piloto, deixa eu dar uma lambarizada aqui agora, né, também sou filho de Deus, com uma piada, com uma piada, e vamos lambarizando por a gatinha, cadê os caras, cadê os caras, super moços, atuais, acima de 50 cilindades, Ah, tá pensando o que é isso? Seus grosso pardo. Vamos parar de novo aqui, outra arrancatinha. Esse bagulho é 50? 50. Anda, anda bem, velho. Claro, anda igual 50, mas anda bem. Pode, velho. Ah, legal, quando você encontra os camaradas assim, que se interessam, entendem a parada, e daí você vê que o galera valoreou, né? Agora tem tipo uma estátua lá atrás, né? O cara nem olha do lado, porque o alemão rala, né? Em vez de perguntar o que é pra se informar, ele não quer nem saber. Faz barulho demais pra cabeça dele, né? Pro entendimento dele. Pra ele não interessa. Por mais que anda mais que a dele, o barulho é diferente da dele. Ele não gosta de barulho, ele prefere entrar silencioso lá atrás. Né? Silencioso. Caralho. Nem peito que ir atrás é silencioso, velho, que ele é uma moto. Ah, agora eu tinha que estar de ruscão, né, cara? Se eu tivesse de ruscão, não, dá pra sair um filho de pão agora, velho. Cumprimentar o cara ali que eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o fitz do Coroja aí, ó. Assistido até o final, muitas aventuras perigosas. Vou ficando por aqui. Compartilha o canal do Coroja com a sua brilha 50 cilindradas, entre outras. Mas nesse caso, essa situação não gosta de 50 cilindradas. Dá um joinha pra nós aí, velho. Vamos dar uma lambarizada no meio desse trânsito aqui, que nós podemos, nós estamos de 50, pequenininha, levinha. E outra galera fica lá pra trás. Parou, valeu! Fui! Errou! Errou! Errou!